Os números que relacionam os crimes às drogas, eles são impressionantes. A droga é a devastação da sociedade moderna e isso tem que ser enfrentado. Como é que se enfrenta? Conscientizando as pessoas dessa necessidade. E essa campanha tem esse objetivo, chamar que cada um de nós tenhamos a consciência que temos responsabilidade do que acontece. Por isso, nós devemos participar e entender que essa conjugação de forças, de vários poderes, é no sentido de esclarecer bem a sociedade catarinense. Espero que você participe.